Foi um semi reboque, ele estava com a placa de um outro veículo, daí então a gente encontrou uma arma de fogo, estava na carroceria do semi reboque e estavam transportando uma retroescravadeira. Da então a gente aprofundou aqui a averiguação, conseguimos detectar que ela foi furtada nessa madrugada em Gurupi, nem mesmo o proprietário estava sabendo.